Fala galera, seja bem vindo mais uma vez no canal Expedição Animal Hoje quero trazer para vocês aqui exclusivamente Um lagarto Que ele tem uma reputação Vamos dizer, perigosa né Tem muita lenda, muito mito sobre esse animal Vou mostrar aqui Aqui nessa região ele é o rei da camuflagem A gente percebeu ele aqui porque ele está em movimento Deixa eu mostrar ele aqui Como vocês podem ver Ele só percebeu a presença dele aqui O movimento dele Vou fazer a captura dele aqui para mostrar para vocês Olha aqui galera Esse é o rei da camuflagem aqui né A gente tem o costume de dizer que Aqui na região da gente O iguana é o camaleão Mas quem deveria receber o nome de camaleão Era esse animal aqui Devido a camuflagem perfeita que ele tem E o olho dele O olho dele sim parece com aquele camaleão né Que muda de cor Ele gira Enquanto um olha para lá, o outro para cá Dá um foco no olho dele E um mito muito grande desse animal É que se esse animal morder Chegar ali e morder Você tem que beber água primeiro do que ele Não vai acontecer o que? Você vai morrer seco Você vai secar e vai morrer Se ele beber água primeiro do que você Mas é mito Isso eu posso comprovar para você que é lenda É um animal que Ele estiver estressado Ele morde sim Mas aqui ele está tranquilo Não está se estressando nem nada E Aqui na nossa região a gente conhece ele como papavento Agora por que papavento? Porque de costume ele fica Deixa eu ver se ele vai fazer aqui Ele fica parado com a boca Aberta assim Aí ele fica como se estivesse papando o vento É um animal bastante interessante A gente só percebeu a presença dele Porque ele estava se movimentando Mas se ele estiver parado Dificilmente a gente vai ver esse animal Para onde a gente vai? Ele estiver no canto assim A gente for com a mão Ele vai girando Que interessante Ele vai girando Para o pau Defender ele Bonito Bonito mesmo esse animal Vou pegar ele aqui Para mostrar para vocês É um animal Não oferece risco Ao ser humano De jeito nenhum É mito Essa conversa aqui Ele vai lhe morder E você vai morrer seco Está vendo? Um animal tranquilo Lagarto belíssimo Belíssimo lagarto Esse é o famoso papaventa Para vocês que não conheciam Não mata esse animal Ele é um animal completamente inofensivo Completamente inofensivo Ele não vai Não vai morder você de jeito nenhum Está vendo? Olha Quando manuseia ele Tranquilo Está vendo? Se gostou galera Dê aquele like Vai ajudar bastante o canal Compartilha aí Dê logo o like Pode apertar Nessa setinha Que está com o dedinho assim Dê um clique E está aí Se eu chegar A 100 Se eu chegar A 100 likes Nesse vídeo Agora 100 Só basta 100 likes Eu vou fazer o desafio Da ortiga Vou mostrar para vocês Vou encostar meu braço Na ortiga Que é aquela planta Para quem conhece Ele coça bastante Vou mostrar o antigo Tem um mato também Que serve para aliviar a coceira Você bateu Quem já topou na ortiga Sabe disso Quem bateu É uma coceira horrível Agora tem um mato também Que resolve Aliviar bastante a coceira E quem souber aí Pode botar no comentário Embaixo já Quem souber Qual é o mato Que aliviar a coceira da ortiga Bastou Chegou 100 100 likes Vou fazer o desafio da ortiga No próximo vídeo E está aqui O famoso papavento Vamos fazer a soltura dele aí Para preservar a natureza Belo animal aí Vou fazer a soltura dele aqui Pronto galera Até o próximo vídeo aí Valeu